Boa noite, Fábio. Parabéns pela classificação, parabéns pela vaga na final. Duas perguntas. A primeira é sobre o Julián, um jogador que você não teve por muito tempo nesse campeonato, não teve gragança, se você comentasse o que você pediu dele, as entradas na área, o gol, enfim. E outra, se você puder comentar sobre a torcida, porque há exatamente três meses e meio, o Santos passou pelo pior dia da sua história, três meses e meio depois você, com seu jogador, da Escola do Tino, uma torcida que em um momento abandonou nesse elenco, o time que você comentasse um pouco sobre isso. Boa noite, obrigado. O Juliano dispensa comentários sobre a qualidade técnica, um cara que ali atrás já foi o melhor jogador sul-americano, jogando pelo Inter de Porto Alegre, uma carreira muito bonita fora do país, onde passou, conquistou, eu mesmo enfrentei bastante ali na Arábia Saudita. Temporada 18-19, ele é o grande nome do Al Nasser quando ganharam o título lá. Então, é um cara que sabe fazer gol, um cara que sabe entrar na área, um cara que trabalha com poucos toques na bola. Infelizmente, perdemos ele por um bom período, mas está voltando, a gente está tendo todo o cuidado aí para que ele consiga suportar o máximo possível dentro de campo. Mas sobre a torcida, desde a minha apresentação, dia 19 de dezembro, o que a minha assessoria passa, sim, de muito apoio, de acreditar, junto com o presidente aí que todos nós sabemos da seriedade que é. Um cara que já foi muito vencedor dentro do Santos, no período que foi presidente, desde o seu pai lá atrás. Então, o que já fizeram no Murumbi, hoje quando a gente toma o gol, desde que começava a vaiar ali num momento difícil nosso, eles apoiaram muito. Então, só tenho que agradecer essa confiança, que eles continuem acreditando e que a gente está trabalhando muito aqui para buscar nossos objetivos do ano. Carilho, boa noite. Dentro dessa questão de torcida, o que vai definir onde o Santos vai jogar em relação ao seu mando, afinal, porque não tem adversário ainda, então o Santos pode até fazer a segunda parte de casa, dependendo se o Nobrezão, por exemplo, passa a manhã contra o Palmeiras. Por você, essa final do mando do Santos seria novamente na minha família, Carilho, independente de ser o primeiro ou o segundo jogo, ou naquela torcida? Não foi falado sobre isso ainda, não deu tempo de a gente discutir sobre isso. Não só eu, como os jogadores daqui para frente, em conjunto com a diretoria, aonde decidir a gente vai honrar essa camisa o máximo possível. Então vamos esperar a definição do finalista amanhã, para que a gente possa ir em conjunto, comissão e diretoria, decidir o que é melhor. Carilho, tudo bem? Estou lá do direito aqui, perto do Acachisco, parabéns pela falsificação a essa final. O time que você montou no jogo de hoje, é o time que pode se pegar em séria, com a entrada do Bayern no lugar da derrota, que está machucado, né, no time que, teoricamente, partindo do princípio de que depois dos recortes que chegaram, era o teu time ideal, e que você durante o campeonato quase não teve muito como repetir. E agora está voltando o Juliano, o Otério Suspenso, você conseguiu construir ele de novo. Quais foram as principais virtudes desse Santos, nesta noite aqui em Itaquera, para que você conseguisse eliminar o Edmão Bragantino, que venceu o Santos na primeira fase, e o que você falasse? A primeira revanche já aconteceu, então? Acho que o respeito ao adversário foi muito importante, né? A gente tinha que dar um passinho para trás, ter a humildade de reconhecer que é uma equipe que eu acho que só perdeu o Léo Ortiz, em relação ao ano passado, um time que ficou lá em cima, que foi para uma pré-Libertadores, e a gente montando ainda, né, na verdade. Hoje é o décimo quarto jogo desse grupo, primeiro passo acho que é respeitar as características do adversário, a forma de jogo que eles impõem desde o ano passado, é muito definida a forma de jogar, e assim, o entendimento dentro de campo, saber que tínhamos que nos ajudar e nos ajudamos, dobrando a marcação o tempo todo. O que me deixou chateado do jogo de Bragança não foi a questão tática, e sim o nosso comportamento. Talvez um comportamento ali de um time já classificado, e o Red Bull ainda buscando uma classificação na primeira, isso me deixou bastante incomodado lá, teve a cobrança do grupo, mas por outro lado, quando precisou, esse grupo deu uma resposta muito boa, que foi o início do Campeonato Paulista. Então, bastante feliz aí com esse momento, curti bastante, e já que estamos na final, vamos brigar por esse título, né? Eu gostaria que você falasse sobre essa mudança de comportamento de, não só técnica, como também de vibração, se isso for a atmosfera do jogo contra a portuguesa, o que o time se classificou nos pênaltis, para o jogo de hoje, se for o fator do SACP do gol com sete minutos, se for o fator Juliano, que deu outra qualidade técnica no meio de campo, se você puder dizer algo sobre o que mudou de uma partida para o outro, o que você destaca ali? Obrigado. A portuguesa, questão de empenho, de querer buscar o resultado, isso não faltou, mas a gente teve muita dificuldade de furar o bloqueio da portuguesa, acelerando muitas jogadas, tudo que a gente passou em relação à parte defensiva da portuguesa aconteceu, só que a gente não teve paciência para rodar bola, buscar os melhores caminhos, para tentar chutar mais no gol, talvez o jogo poderia terminar 0x0, mesmo, mas a gente poderia ter agredido mais, poderia ter chutado mais, mas é um grupo, que eu sempre falei isso, um grupo experiente, que muitos ali resolvido na vida, mas que ainda que tem fome de querer as coisas, de querer conquistar, por isso que as contratações do Santos foram ótimas, agradeço demais, já falei isso em outras vezes, ao presidente, ao Galo, que teve a frente de falar com esses jogadores, então é um grupo de homens, um grupo experiente, um grupo que sabe ainda que pode conquistar muitas coisas. Carilho, Carilho, Carilho aqui, de uma vez que acontece o varado de futebol debate, para a gente pela vitória, Carilho, os três gols de hoje, o Santos chegou a 21 gols no Campeonato Paulista, e desses 21, 16 vieram a partir de cruzamentos, e 10, por um de cabeça, essa bola aérea do Santos, é a grande arma que o Santos vai ter, tanto ao longo dessa competição, mas também para essa finalíssima, seja contra Palmeiras, ou contra o Horizontino, muito obrigado. Hoje, não só no Brasil, mas falando do mundo, se fecha muito o centro, se fecha muito o centro, o próprio Red Bull, é o time que mais cruza na competição, é o time que mais trabalha a bola longa, e que mais tem cruzamento na competição, então, como eu também fecho muito por dentro, é normal das equipes hoje, não deixar essa bola estourar na linha defensiva, nos zagueiros, então o jogo se torna muito por fora, e com isso a gente tem jogadores que gostam da área, melhorar nossos cruzamentos, para que a gente possa finalizar mais ainda no gol adversário, e aumentar esses números aí. Carilho, boa noite, aqui na sua frente, e para o Itália. Carilho, você teve um tempo para treinar seu time, só que hoje a gente viu um time muito gringador, um time que lutou por todas as bolas, entrou com muita vontade, tanto que abriu o placar relativamente cedo na partida, o que além da parte técnica e tática, você passou para o teu elenco, de entrar com tanta vontade, desde o primeiro segundo, o Santos saiu mordendo o Red Bull Garantino, e foi para mim, pelo menos, a primeira vez que a gente viu o Santos, tanto brigador de todas as bolas, do primeiro minuto ao último minuto, o que você fez? Chegamos numa semifinal, sendo a equipe mais nova, vamos dizer assim, o elenco mais novo, a formação mais nova, Novo Horizontino por um ponto não subiu, para a Série A do Brasileiro, Red Bull chegou numa pré-Libertadores, e o Palmeiras ganhando tudo aí, e a gente indo hoje, fizemos hoje o 14º jogo na competição, então a gente vai ter que usar nossas armas, vai faltar conjunto, vai faltar alguns detalhes, que só o tempo dá para uma equipe, e a gente vai ter que brigar muito, para suprir isso, e incomodar os adversários, mas entra também muito no perfil, nas características do elenco, do grupo, um grupo que não vai aceitar, para ganhar de nós, vão ter que correr para caramba, essa é a verdade, vão ter que suar bastante, para bater essa equipe aí, e a gente chega muito confiante para essa final. Carinha aqui, parabéns pela vitória, parabéns pela participação. O jogo foi mais fácil do que você esperava, talvez, pelo desempenho da equipe, e o desempenho que não foi tão bom hoje, que o Braga tinha, o jogo se desenvolveu mais fácil do que você esperava, e sobre o Adela, que é o jogador que está se recuperando, e você perdeu o raio, se você não tiver o Adela, você vai com o Sherman, você vai com o Staneiro, ou pode ter uma outra possibilidade, para o problema da pele dele? Qual que foi a primeira pergunta, desculpa? Se na tua visão, o jogo foi mais fácil do que você esperava, se o desempenho da sua equipe, foi acima do que você esperava, e o desempenho do Braga, não foi acima do que você esperava? Acho que parte muito do respeito da equipe que a gente enfrentou, a gente sabia que tinha que trazer dificuldades, uma equipe que triangula muito bem, que aproxima jogadores, que traz o Juninho Capixaba para fazer um terceiro, e tem muita qualidade de saída, não foi, a gente se tornou o jogo mais fácil pela nossa atitude, mas não foi fácil, os caras tiveram que se desdobrar, dobrando marcação, para a gente conseguir eliminar os pontos fortes, o Red Bull começou a finalizar de longe, isso para nós era importante, não finalizar tanto de perto da área, igual aconteceu o gol, começaram a finalizar de longe, isso era algo que a gente meio que planejou, de não deixar muitos cruzamentos, uma equipe que você tem o Sasha, que não tem uma altura tão grande, mas que cabeceia muito, equipes que chegam pelo lado, e repetindo, é a equipe que mais cruza na competição, então em cima disso aí, sem dúvida nenhuma foi o respeito, e saber o que a gente tinha que fazer, para dificultar o adversário, Aderlan já voltou para o campo, ontem, segunda-feira eu acompanhei o trabalho dele à tarde, trabalho bem forte, mas eu estou muito satisfeito com o Sherman, vamos ver aí quem, vamos ver aí como é que vai ser a recuperação do Aderlan, mesmo que seja uma final, é um jovem que está mostrando potencial, e se acontecer de ser o Sherman, a gente dá todo o suporte aí, para que ele possa fazer um grande jogo. Carilho, aqui, Vinícius Silvio, Bacias Porte, parabéns pela classificação para a Aderlan. Carilho, você já falou que quando veio para o Japão, lá era uma situação um pouco mais cômoda, não tinha tanta pressão assim, aqui no Santos você chega com um time que tinha acabado de ser baixado, você imaginava um retorno esportivo tão rápido, que faria o Santos chegar na final do Paulista, como tinha um novo reestruturado, e se você me permite mais uma, eu queria saber o que você projeta para essa final, independente do aniversário, começando pela segunda, eu não projetei nada ainda, sem chance, projetei o Red Bull até hoje, amanhã a gente começa a pensar no nosso próximo adversário. Em relação ao Japão, não é que não tem tanta pressão, não tem pressão, não existe lá, é uma cultura, é um respeito, é algo que eu queria ter vivido como jogador, não conseguia aparecer a oportunidade como técnico, e não pensei duas vezes para aceitar, vivi lá um ano e meio, não tem, aquilo é um absurdo, não existe, e falo para todo profissional, que se tiver oportunidade de ir para lá, tem que ir, independente da parte financeira, tem que ir viver aquilo, em todos os aspectos, em todos, aquilo é totalmente fora da nossa realidade, tudo que acontece no país. meu, eu já falei isso em outros momentos, e vou voltar a falar, eu não sei se eu sou bom técnico, mas eu sei que eu sou abençoado, isso eu sei, isso eu tenho certeza, com o que aconteceu na minha vida até agora, eu não tenho dúvidas disso, se eu sou um bom técnico, eu não sei, é importante que a gente está, tome mais uma final aí, vamos trabalhar bastante para tentar conquistar. Boa noite, Camille, aqui em Alta Pé, do CD Globo, mas você é um técnico experiente, e eu quero apelar para essa sua experiência, você sabe que a vida de técnico, ela tem altos e baixos, eu falo isso porque eu acho que você não ficou satisfeito, com a sua primeira passagem no Santos, e agora, tudo parece que é bem diferente, o que eu ouvi lá fora foi o seguinte, Camille, hashtag, nunca critiquei da torcida, queria que você falasse sobre isso, eu queria realmente falar do seu lado. A questão da minha primeira passagem, em relação a campo, dentro do campo, foi legal, dentro das expectativas, o clube sofria um transfer banho naquele momento, eu não podia contratar, e eu chego para o segundo turno, o time lá embaixo, estão dentro de campo, e o segundo, em 2022, eu estava classificado em segundo do grupo ainda, depois o clube nem classificou para as quartas do Campeonato Paulista, então vinha caminhando, vinha numa montagem, dentro da dificuldade, é uma pré-temporada que 18 jogadores tiveram Covid, em 2022, e a gente não conseguiu trabalhar, então o começo foi enroscado, e depois a gente consegue ganhar do Corinthians, consegue empatar com o Guarani, acho que ganha do São Bernardo em casa, não lembro agora, e a gente foi somando pontos que a gente estava classificado naquele momento. Pô, falando de Japão, dessa tranquilidade que ele citou ali, a minha volta para o Santos é porque, apesar de todos os poucos problemas que eu tive, foi um lugar que eu gosto, que eu gosto demais, é um lugar que eu gosto demais, que eu me sinto bem, com as pessoas que trabalham no clube, e é claro que a gente hoje, é muito fácil tirar informações, a respeito do presidente, na hora que surgiu as primeiras conversas ali, liga para um, liga para outro, todo mundo muito firme na questão de falar quem é o presidente, a forma de agir, a forma de conduzir o dia a dia, conduzir o grupo, isso só fortaleceu para que a gente acertasse mesmo todos os detalhes ali, falando com o Galo direto e bastante, até depois para as contratações, fechando algumas contratações que faltavam, isso assim, me deu a convicção de sair daquela tranquilidade lá, e vir para um clube assim, que eu tenho um carinho, e que sou muito feliz. Mas é a torcida. Não, a torcida que nem eu falei no início, apoiou muito, já em 2021 e 2022, no meu período, muito, eu lembro que um jogo contra o São Paulo, um monte de torcedores foram para a frente do CT, para nos apoiar na saída para São Paulo, e esse ano assim, até agora, muito feliz, e que assim, a única coisa que eu peço é que eles continuem acreditando, porque aqui dentro a gente está trabalhando bastante, vão ter dificuldades, é um grupo novo, mas a gente está pronto aqui, para estar melhor sempre. Boa noite, Diago, Dado, Gé, eu queria que você falasse sobre a sua relação com o campeonato paulista, né, quarta final, só me engano, tricampeão, é uma competição que você gosta mais, e a gente quer que a companhia paulista, quando você está aqui, você está na final, enfim, se eu pudesse falar sobre isso, eu te agradeço. mais pressão? Mais uma pressãozinha? Eu sou da época ainda que o campeonato paulista era muito mais valorizado, eu sou nascido aqui na Vila Ema, em São Paulo, fui para Sertãozinho com a minha família com 12 anos, e eu lembro que o paulista era o campeonato, né, tinha muitas equipes aí que não se preocupavam nem com o brasileiro, com nada, e muito com o paulista. Na verdade, eu gosto de todas as competições, né, apesar desse curto tempo que eu tenho como técnico, fiquei muito fora, foram dois anos e três meses na Arábia Saudita, um ano e meio no Japão, e o restante aqui no Brasil, então assim, gosto de todas as competições, gosto de achar alternativas, quando a gente não está na dificuldade, respeitar as limitações e as características do meu grupo, e procurar passar toda a confiança para que eles possam ir para campo aí e desenvolver o melhor futebol. Caraí, aqui, Caio Sampaio, o webrador de placa, você chegou três vezes na final com o Corinthians, e agora, após oito anos, você volta com o Santos. O que mudou, e qual o pensamento para tentar começar mais o título? Meu, chegamos, por ser um início, e pelas equipes que estavam no Campeonato Paulista, sabendo da dificuldade de um Mirassol, enfim, de um Novo Horizontino, equipes tradicionais, que nós temos ali uma Ponte Preta, um Guarani, chego muito feliz, eu estou muito feliz mesmo por esse momento, e agora, preparação total a partir de amanhã, já, primeiro olhando para nós, trazer o trabalho de amanhã olhando para nós, depois esperar a definição à noite, de quem vai ser o outro finalista aí, para a gente projetar, para a gente trazer informações para os nossos atletas, que a gente não vai ter muito tempo, tanto nós, um tempinho um pouquinho maior, mas quem jogar amanhã também, não tem muito tempo de preparação, então nessa hora aí, vídeos, conversas, reuniões, passa a ser muito importante aí, para que, nós possamos aí, fazer um grande jogo, esse primeiro jogo da final, e depois sim, pensar no segundo jogo. Carirei, tudo bem? Aqui à sua esquerda, Léon Náfrica, Valentão, parabéns pela participação, queria que você falasse de um jogador específico, que é o Pedrinho, começou o ano com o titular da sua equipe, ao longo dos jogos, acabou perdendo a titularidade, até pela boa fase do Otero, tinha apenas uma assistência na temporada, e hoje é um dos destaques do Santos, dá duas assistências, joga muito bem, foi uma grata surpresa para você, até porque, ele foi titular muito por conta da expulsão do Otero. Mas é bem isso, são oportunidades que aparecem, eu acho que o grupo, é um grupo bastante equilibrado, respeitando as suas características, o Otero é um cara que busca gol, que chuta, que tem a bola parada boa, o Pedrinho já é esse driblador, acompanha o Pedrinho já há muito tempo, desde o Oeste de Itápolis, depois América Mineiro, enfim, onde ele se destacou, tem-se um contra um, estamos trabalhando bastante, na questão de marcação dele, de fechar espaços, e tem entendido hoje, hoje ele fez uma partida muito legal, nessa questão do sem bola, mas o que a gente espera do Pedrinho é isso, terminar as jogadas, ele tem a preferência de jogar pela esquerda, mas o Guilherme está ali, está trabalhando, está construindo, tem o seu espaço, e às vezes eu usei mais o Pedrinho pela direita, então estou muito feliz também com ele, e que bom que ele cresceu, num momento importante da equipe, temos o Otero voltando aí, e mais uma opção que a gente tem para essas decisões. Uau!